E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O dia de sessão camarada é bastante carregada a pauta, tanto que não teve nem discussão de emoções, requerimentos, nem palavra livre. É a hora que a gente fala o que a gente tem de assuntos fora daquilo que foi estabelecido para ser tratado. Mas o projeto de aprovação da nossa autoria em relação à academia e de instrução da Guarda Civil Municipal, que agora se chama Miguel Rodrigues, que foi um comandante da década de 60 e alguém que abrilhantou demais a história da corporação. Quando a gente respeita de onde estamos vindo, a gente sabe para onde estamos indo. E também hoje, apresentei um outro projeto muito importante para a cidade, em relação à transmissão ao vivo da audiência sobre os processos licitatórios. Durante o processo licitatório que está acontecendo, será transmitida ao vivo esta sessão. Projeto que com certeza terá o apoio dos demais vereadores. Do centésimo quinquagésimo sétimo dia de mandato e ainda vem muito mais pela frente. Estamos juntos, até a próxima oportunidade, se Deus nosso Pai assim permitir.